Com a face daquele homem fez O coração é algo muito bom, ela tem muito bem Não tem um amor de fora pra dentro E a beleza tem que ir no sufrimiento E se eu quiser buscar o padrão dos carros Quando a besteira a gente vai ter que morrer E o ideal não se sai nunca vai existir Não tem um salto dos parques pra morrer E é difícil, eu percebo e levado E é a costosa, chamosa, perfeita, cuidado Muitas vezes que a gente vai ver e ouvir Como é a medida ideal pra viver, a sorrir Eu me sinto a cintas velas Uma incendi na passarela E decidi que você vai ser feliz Porque eu fiz Quando eu cheguei, não tem mais ninguém Capou a face daquele homem fez Quem tem um caraум Quem tem um cara de hydrogênio Quem tem um cara ratou Quem tem um cara numa pastors E a gente vai ter que morrer E a gente vai ter que morrer ss Pra viver, pra sorrir E eu me sinto assim da novela Tudo mais real na maçarela E decidi que vou ser mais feliz Porque eu fiz Agora eu chego e não aguenta ninguém E agora passe daquele pai bem O real é algo mais além E eu me sinto assim da novela Tudo mais real na maçarela E decidi que vou ser mais feliz Porque eu fiz Agora eu chego e não aguenta ninguém Agora eu chego e não aguenta ninguém E agora passe daquele pai bem E agora passe daquele pai bem E agora se caro e se chama Sei lá. E agora passe daquele pai bem E agora passe daquele pai E agora passe daquele pai bem E aí A CIDADE NO BRASIL